Demas de cavaleiro de um lado, carrinho de outro, vai começar o Arranhado, eu moro! Nessa terça, pudim leite condensado, 22,90 kg, bolo 4 leite e frutas, 29,90 kg, pão hot dog, 16,99 kg, bolo fubá cremoso, 22,90 kg, pão especial, 15,90 kg, pão francês, eu moro, 12,90 kg. Namoro, todo dia seu!